ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltantes invadem sede da Funasa e arrombam caixa eletrônico. Cheia deste ano preocupa no Solimões, Rio já está 2 metros acima da marca de 2009, ano da enchente histórica. Começam as multas, motoristas que trafegam na faixa azul da Constantino Nery são punidos. Estrutura sede e Manaus Trans interdita a área da Ponte do Tarumã e aumenta o número de trabalhadores afastados pelo INSS. Só no ano passado, mais de 18 mil foram afetados por doenças laborais. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Nesta quinta, dois assaltos foram registrados aqui na capital e em um deles na Fundação Nacional de Saúde, na Zona Oeste, um caixa eletrônico foi arrombado. O assalto foi ainda pela madrugada. Cerca de 10 homens armados entraram no local. Em uma ação premeditada, os assaltantes roubaram o carro da empresa de segurança Vizan, que presta serviço à Funasa, na rua Major Gabriel, no centro da cidade. Essa foi a estratégia que eles encontraram para, assim que chegassem aqui no bairro da Glória, conseguissem enganar os seguranças que estavam pelo lado de dentro da fundação. Na chegada da viatura deles, eles chegaram a, segundo informações da própria empresa de vigilância, chegaram a apagar os faróis e acender a luz interna, que é um procedimento, o código deles, para identificá-los por ocasião da supervisão. O grupo arrombou o caixa eletrônico do Banco do Brasil e levou cerca de 50 mil reais, além de veículos e armas. Os assaltantes levaram também coletes balísticos, computadores e fardamento da empresa de segurança. Ainda na madrugada de hoje, um outro assalto foi registrado nesta empresa de transportes na Alameda Cosme Ferreira, no coroado Zona Leste. Cinco homens armados entraram e levaram tudo o que havia dentro do cofre. Câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos suspeitos. Agora, a polícia investiga se os crimes foram cometidos pela mesma quadrilha. A gente não pode descartar nenhuma dessas hipóteses. Perfeitamente, as quadrilhas podem estar interligadas e haver a conexão. E a polícia prendeu três homens suspeitos de assaltar uma loja na tarde desta quarta-feira no Parque 10, zona centro-sul da capital. Um deles era funcionário da loja. Um agente penitenciário também participou do crime. Jackson Gomes de Souza, de 22 anos, e Ricardo Soeira Ferreira, de 26, foram presos ainda nesta quarta-feira. Eles são suspeitos de levar 4 mil reais desta loja de tintas. O Jackson ficou responsável por dar fuga a quem entrou no estabelecimento com a arma de fogo. O Ricardo ficou responsável por dar as informações de quantidade de dinheiro, onde estava o dinheiro. O terceiro homem também foi preso. O agente penitenciário Lúcio Canteiro, que teve a imagem preservada. O delegado explicou o motivo. O que ele é agente penitenciário, ele vai responder o processo por roubo também, participação no roubo, mas ele está... resolvemos guardá-lo lá dentro. Está preso. Está preso. Com eles, a polícia prendeu uma pistola calibre 7,65 e parte do dinheiro roubado, cerca de 1.800 reais. O trio já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Outros dois homens suspeitos de participar do assalto são procurados. O caso é investigado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. E na noite de ontem, Francisco de Orelana, de 23 anos, foi assassinado no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, dois homens encapuzados saíram de um carro, efetuaram oito disparos no jovem e depois fugiram. A polícia investiga o caso e até o momento ninguém foi preso. Foi divulgado agora há pouco o balanço da Operação Carnaval realizada este ano aqui no Estado. A violência doméstica aumentou em quase 300% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 254 casos contra 69 em 2014. Mas houve redução no número de homicídios. Dois registros a menos que no ano passado, quando 18 pessoas morreram. Contando com esse homicídio da noite de quarta-feira, houve uma redução de 11%. Cada vida que a gente salva é um motivo de comemoração. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, a redução foi alcançada em um momento delicado para a polícia militar, que operou em todo o Estado com menos de 150 viaturas. Os números também alertam para o trânsito. 11 pessoas morreram em acidentes durante o Carnaval. Aproximadamente 10 mil motoristas foram abordados nas fiscalizações da Lei Seca. 186 foram autuados por embriaguez ao volante. 52 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação. A maioria menores. O diretor-presidente do Detran do Amazonas acredita que só a fiscalização não é suficiente. O que nós temos que fazer é conscientizar as pessoas. Pessoas estão sendo assassinadas no trânsito. Isso é fato. Não é acidente, é assassinato. O Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, contabilizou mais de 6 mil chamadas. 800 atendimentos foram feitos na capital. A maior parte devido a acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Em todo o Estado, a Polícia Militar trabalhou com quase 7 mil homens na Operação Carnaval. A seguir, a gente mostra que ar-condicionado sem manutenção é um risco à saúde. E mais, cheia deste ano, preocupa aqui no Amazonas. 45 mil pessoas já foram afetadas. Nós voltamos já. Eu tenho car inscritida. Prontos quer que você saia. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL